Olá, sou a professora Janete da Rede Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. E aí, vocês estão se cuidando? Estão higienizando as mãos? Estão cuidando dos familiares de vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar uma atividade, um texto de leitura, que nós havíamos trabalhado numa aula anterior, que era o conto A Cartomante de Machado de Assis. Ritmos e Estratégias Narrativas, um conto de Machado de Assis, dois. Nós trabalhamos a primeira e a segunda parte, hoje nós vamos na terceira e vamos ver o desfecho daquela história. Uma história muito complexa, muito cheia de mistério, com idas, vindas, retornos, recuos. Vamos lá, então? A Cartomante, Machado de Assis. Bom, aqui nós temos três ideias, vamos dizer assim, que vai fazer com que nós nos lembramos da história anterior. Só para a gente fazer um feedback, né? Um feedback, não, perdão. Para nós fazermos uma retrospectiva da história e também nos atentar a todos os detalhes. Bom, a história se inicia com um diálogo entre Rita e Camilo numa sexta-feira, novembro de 1869. Rita vai a Cartomante, como sabíamos. Camilo zomba da atitude de Rita, por ser cético e não acreditar em superdições. O que que acontece? Vamos voltar. Aqui, como eu havia dito, a história inicia com um diálogo entre eles. Rita falando para Camilo que ela havia ido a uma cartomante. E ele se sente muito lisonjado, porém ele zomba de Rita. Porque ele fala que ele não acredita nessas coisas. Mas no fundinho ele fica feliz, porque será que ela tinha ido a cartomante? E a história, ela para aí. Depois, vamos para a segunda parte. O que que a gente viu na aula anterior? Alguns pontos que fecham essa segunda parte. Vilela e Camilo eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai a pedido da mãe. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde conhecera Rita, se casara com uma dama formosa e tonta. Aí, inicia-se o caso entre Camilo e Rita. Lembram-se que o que desencadeou toda essa ligação entre Rita e Camilo, essa aproximação e essa relação extraconjugal, foram dois fatores. Primeiro, a morte da mãe de Camilo. O segundo, o aniversário de Camilo, onde Rita entrega-lhe um bilhete e ele fica muito lisonjeado com esse bilhete, fica muito contente. Daí, para o romance, foi um passo. Nós paramos a história. Aí. O problema surge quando Camilo recebe as cartas anônimas de alguém que revela ter conhecimento da relação extraconjugal. Lembra que nós comentamos? Quem será que sabia dessa relação? Será que era a cartomante? Será que era a dona da casa onde Camilo e Rita alugaram para se encontrarem? Camilo recebe um bilhete de vilela convocando-o para um encontro em sua casa. O que está escrito nesse bilhete? Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. A leitura do conto a cartomante foi interrompida no momento em que Camilo lê um bilhete de vilela. Olha só. Estava indo tudo muito bem. Porém, no meio desse romance, Camilo, na repartição pública onde ele trabalha, ele começa a receber bilhetes. Esses bilhetes são ofensivos, chamando-o de pérfido, de traidor. Isso assusta muito Camilo. E aí? O que será que vai acontecer? Vamos à continuação da história? Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama, Rita subjugada e lacrimosa, vilela indignado, pegando a pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria e esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu. Tinha medo. Depois sorriu amarelo e, em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar. Foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua. E a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil, muito próximo da realidade. Olha só. Então, ele está no trabalho dele e recebe essas cartas. E, andando ali, ele vai descendo a rua, ele fala, bom, eu vou voltar à casa na qual a gente se encontrava. Quem sabe lá tem um bilhete de Rita e ela pode me dar uma pista, ela pode me... iluminar a minha ideia. Porém, ele vai até essa casa e não encontra nada. E ele segue andando e pensando, vou ao encontro ou não vou? Encontro com vilela. Porque ele reconhece a letra de vilela. Quando diz, venha já, venha logo, já, já, o que acontece? Ele reconhece a letra e sabe que vilela precisa falar com ele. E ele até titubeia, vou ou não vou? Depois ele fala, eu vou. Ele vai, pega o tibure, que é a carroça, e segue, segue rumo à casa de vilela. Só que nesse meio caminho que ele faz, eles se deparam com o acidente de uma carroça tombada. Em que rua que está essa carroça tombada? Na rua da Guarda Velha. Onde é essa rua? Onde fica a casa da Cartomante. E o que ele pensa? Eu vou até a Cartomante. Olha que ironia do destino. Justo vilela, que era cético e não acreditava nessas coisas. Ele vai, ele entra, ele é muito bem recebido pela Cartomante, pede para ele se sentar, começa a retirar as cartas, a postar as cartas e ela fala para ele se tranquilizar, que nada de ruim acontecerá, nem a um e nem a outro. E o terceiro, quem que é o terceiro? Vilela. Ignorava tudo, ou seja, ignorava toda a situação dessa relação extraconjugal. Mas o que acontece? o que acontece? Rita... Perdão, Camilo, ele fica tão feliz, tão alegre, porque a Cartomante fala, o tranquiliza, que ele pode ir até a casa de Vilela, fala do amor entre eles, da relação entre eles, fala da beleza de Rita. E Camilo fica tão alegre, tão contente e aliviado, que ao pagá-la, o valor era dois mil réis. Camilo dá-lhe dez mil réis. Ele paga até a mais. Ele paga essa paz de espírito que ele havia perdido quando ele recebe esse bilhete. Esse bilhete falando para ele rapidamente a casa de Vilela. E ele segue. Ele segue todo feliz e tranquilo. Olha o contraste. Contraste entre o que? A ansiedade de Camilo. Primeiro, a ansiedade, que é um misto de temor. Depois, uma ansiedade que não sabia o que o esperava. A pressa de Camilo, que ele também teve uma pressa. E a lentidão da narração, que ela segue a ritmos bem lentos, com descrição, descrição dos personagens, descreve o ambiente da casa da Cartomante, descreve a fisionomia, porque aqui depois fala, ó, com toda ansiedade, uma carroça quebrada impede a chegada rápida à casa de Vilela, que é o que nós havíamos falado. Carroça quebrada justamente diante da casa da Cartomante. Bom, nossa relação com o tempo. Tempo objetivo ou cronológico. Cronológico é aquele do relógio. É o tempo fora de nós, da velocidade sempre igual. Independente de nossos sentimentos. É o tempo medido pelo relógio e pelo calendário. Tempo subjetivo ou psicológico. Já é diferente, já são diferentes. É o tempo de nossa experiência que depende de nossas sensações e de nossos sentimentos. Como experiência psíquica, sua velocidade varia de pessoa para pessoa e de momento para momento. Por exemplo, os mesmos 45 minutos, que é um tempo objetivo, cronológico, são mais curtos para quem está gostando da aula e mais longos para quem está enfadado. Para alguém que marcou um encontro importante com um colega no intervalo, esses 45 minutos serão vividos como se fossem horas. Só o tempo subjetivo é real para a nossa experiência. O tempo objetivo é apenas uma marcação externa. Machado de Assis poderia ter simplesmente explicado, olha só pessoal, que Camilo estava angustiado e que por isso o tempo passava lentamente para ele. Mas ele fez muito mais que isso. Ele buscou provocar em quem? Em nós leitores, sensações semelhantes àquelas vividas pela personagem Camilo. Então nós também adentramos esse universo do personagem. Essa ansiedade, esse temor, esse medo, as horas não passam. O leitor também vive a expectativa dos acontecimentos. Teme pelas consequências do bilhete. Espera que a cartomante tenha razão. Será que ela tem razão? Parte 4. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido, as caras joviais. Olha só, as pessoas até rejuvenesceram para ele. Chegou a rir dos seus receios, que chamou Pueris, infantis. Ele achou que ele tinha tido atitudes infantis. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrirá a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizeram mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave, gravíssimo. Então, ele pensa nesse momento que pode ser algo que tenha acontecido de muito ruim, que demanda uma rapidez de Camilo chegar até a casa dele. Pode ser que Vilela esteja precisando da ajuda, do auxílio de Camilo. Mudanças após a predição da cartomante, tanto no interior como no exterior da personagem. Então, quando ele tem essa fala com a cartomante e a cartomante o tranquiliza, há uma mudança tanto física quanto psicológica. Ele muda a própria fisionomia, mas também ele vê mudanças no exterior. Ele fala que está tudo muito claro, o ambiente está agradável. Precipitação da narrativa. Então, agora começa a precipitar e a rapidez dos acontecimentos elas correm em uma velocidade maior. Bom, o que acontece? Camilo vai todo feliz, segue a casa de Vilela. Chegando lá, quem o recebe? o próprio Vilela, o próprio amigo. Abra a porta, uma visão muito transtornada e pede para o amigo entrar. Quando o amigo entra e pergunta nossa, o que aconteceu? Vilela pede para que ele entre e siga por uma sala. Quando ele entra, gente, é uma situação imprevisível. Ele se depara com Rita morta e ensanguentada sobre o sofá. nesse momento surpreendente, esse final, esse desfecho surpreendente. Vilela queima ali dois tiros no peito e Camilo cai morto. Ninguém esperava por essa, né? Mais uma vez, uma aura de mistério surge nos contos manchadianos. não sabemos. Fica para vocês aí do outro lado pensar, fazer mais uma leitura nas quatro partes desse conto. Pensar se foi a cartomante, pensar se foi a dona do lugarzinho que eles jogavam, do quartinho. E outra coisa também que é muito interessante se pensar a cartomante estava certa? Estava errada? Porque o que ela disse foi tudo ao contrário. Falou que ele poderia ir tranquilamente. O que acontece? Ele vai para a morte. E assim nós finalizamos mais uma aula. Fiquem com Deus todos vocês, se cuidem e até uma próxima videoaula nossa. Um grande beijo.